A diretoria do América errou demais, errou em tudo esse ano. A diretoria não acertou nada. Eu tenho o maior respeito pelo Salun, mas o tanto que o Salun sobe, ele cai, cara. Pô, já era pra ele ter aprendido. Essa de ficar trazendo barca, barca de jogador, trazer o Cazares agora, velho. Você tá indo em jogo. Tem condição do Cazares jogar bola? Tomara que ele encante. De fato, é uma aposta, né? Que ele desencante. O Cazares não corte. Se o América trouxe achando que fosse algo além de aposta, fez errado. O Cazares, nesse momento, é uma aposta. Trouxe o Kaiser, que tava há 10 meses. Então, assim, a diretoria americana, e aí eu falo Salun, cara. O Salun é quem manda, certo? E é muito elogiado como grande dirigente por todos que eu recebo aqui, né? É, mas sabe o que eu faria com o Salun hoje? Administra o clube. Deixa um cara administrar o futebol. Eu defendi tanto o Fred Cascado pra diretor de futebol. Ele que fez isso tudo também. Então, o Fred, eu conheço ele desde o futebol de salão. O pai dele foi um ícone, treinador, gente séria. Você entendeu? Mas o Fred Cascado, pô, quem que traz? O cara pra mim. É o cara que não tá acompanhando futebol, velho. Nem o Salun, nem o Alencar, nem o Fred. E nem o Mancini. Porque você trazer alguns jogadores que o América trouxe, igual o Nino Paraíba, velho. Nino Paraíba, não jogou em lugar nenhum. Foi rebaixado seis vezes. Então, assim, o Daniel Borges tava em reserva no Botafogo que quase caiu ano passado. Ele não jogava num time que quase caiu. Os caras não acompanham futebol, velho. Sabe? Então, isso. Eu, com meus filhos, a gente vê futebol o dia inteiro. A gente vê terceira divisão da Croácia. Então, se você chegar com o jogador... Só assim lá em casa também. Pô, velho, a gente sabe. Esse aqui não vai dar certo. Agora, a meninada. E outro erro gravíssimo, cara. Veio da Copa São Paulo. A melhor geração do América. Olha só pra você ver. Você tem visto. O Breno, pipoca? Não. O Matheus Henrique, pipoca? Não. O Júlio, pipoca? Realmente, a base do América vem correspondendo muito bem. O Rodriguinho. Eles que estão jogando, cara. Se o Mancini... Se eu sou presidente, o clube organizado, chamava o Mancini e falava Olha aqui, Mancini. Esse time aqui foi vice-campeão da Copa São Paulo. O time do Palmeiras, os meninos da base lá, já ganham 30, 40 mil. Os do América ganham 3. Os nossos meninos aqui ganham 3, 2 mil. Eles foram lá e não foram campeões porque deram uma bobeira no finalzinho. Jogaram de gol pra igual com o Palmeiras. Eu chamaria o técnico e falaria aqui, olha, eu quero 6 meninos em cada jogo. Você vai pôr pelo menos 3 pra jogar. Se vira. E eu quero ver esses meninos no Mineiro. O Mancini não pôs os meninos nem o jogo, cara. O Luan Campos saiu daqui sem a gente saber como é que ele joga. Foi pra Portugal. E o Luan fez uma grande Copa São Paulo. O Luan teve um problema extracampo também. Por isso que eu nem critiquei a saída dele porque naquele momento todo mundo entendia que seria bom pra ele como pessoa. Mas, pô, de repente se traz o menino, põe ele pra jogar, pô, ele fez 3 gols contra o Santos na Copa São Paulo. Mas ainda que tivesse problema extracampo, não é hora de apostar, tentar aconselhar o garoto e falar, ó, vem cá, vou te abraçar, vou te dar uma chance. Talvez até isso em forma de gratidão o faça ter mais motivação em campo. Lógico. Agora o menino vem da Copa São Paulo, velho. Ele não jogou um minuto com o Mancini. Isso também causa... Aí o Mancini pôr no Matheus Gonçalves, que ninguém sabia quem era, ele pôr no outros jogadores sem a menor condição. Então, assim, erros atrás de erros. Você entendeu? E erros infantis, cara. É a mesma coisa que a gente que trabalha com comunicação, eu ir pra gravar uma entrevista e gravar tudo errado, cara. Eu não posso cometer isso mal. Eu tenho 32 anos de profissão, 33. O Salun não podia errar tanto. Certo? Eu sei que ele deve estar chateado. O Salun é americano pra caramba. Ele sofre. Ele vai chorar em casa. Você entendeu? O que eu sei das histórias. Me contam. Mas ele não podia errar tanto. Ele errou demais. Não sei se por teimosia de querer manter o Mancini, ou porque não pôs a cabeça no lugar pra fazer a coisa certa. Eu sei que ele vai ficar. Eu sei que ele vai ficar. Primeiro. Obrigado.